Toda a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Sociedade Internacional de Nefrologia comemoram o Dia Mundial do Rio. É uma maneira de nós trazermos o problema da doença renal à comunidade, ao paciente, para que ele possa tomar medidas de ação preventiva para evitar com que a doença renal se manifeste. Então, neste ano, nós estamos focando na realização do exame de creatinina. Se você for fazer algum exame de triagem ou se você tem algum exame onde a creatinina esteja modificada, solicite para seu médico o encaminhamento ao nefrologista, pois a partir daí nós poderemos precocemente instituir um tratamento efetivo e tentar retardar ou tentar reverter esse cenário atual. Lembramos que a doença renal crônica se manifesta em pacientes hipertensos, diabéticos, portadores de doenças familiares, pacientes que têm histórico de obesidade e pacientes que fazem uso de cigarro. A doença renal, ela tem uma manifestação maior, acima dos 50 anos, mas também precocemente pode vir se manifestar. Através do exame de urina 1, aonde a presença de sangue e ou proteína, ela também detecta a doença renal nos seus estágios iniciais. Então, fique um lembrete, toda vez que você for fazer um exame de check-up ou você fazer qualquer exame e sua creatinina ou sua urina estiver modificada, solicite ao seu médico o encaminhamento ao nefrologista. Muito obrigado! Obrigado!